Você quer saber como são os jovens dinâmicos? É dinâmicos, jovens altamente dinâmicos. E hoje os jovens querem saber. Os jovens querem entender todo o conflito entre Hamas e Israel na faixa de Gaza. Jovens querem saber. Isso aqui é um exímio exemplar de jovem dinâmico. Vamos ver juntos. Nossa, gatinho, jovinho, nossa. Dinheiro, vejam só, este palhaço aqui todo calabreado na cara com dinheiro. Vejam só. Jovem, você é demais, jovem. Ah, jovem, você está demais. Você é demais, jovem. É muito dinâmico, é muito legal. Os jovens que querem saber a respeito do conflito no Oriente Médio ontem levantaram a seguinte hashtag no Twitter mundial. Estado terrorista de Israel. Fizeram um genocídio na Palestina. Essa gente é profundamente doente. É a doença moral, diz o André Guedes. Porque ontem, a TV Al Jazeera, que é nada mais do que um hub de informações baseado no Qatar, o mesmo Qatar que esconde os chefes terroristas do Hamas, divulgou que Israel lançou a bomba em um hospital. Quando foram apurar os fatos, viram que na realidade era uma bateria de mísseis de uma das facções ligadas ao Hamas, acho que Jihad Islâmica e tal. E um desses mísseis falhou e caiu no estacionamento de um dos hospitais. Mas até aí a grande mídia, que é toda canalha da pior espécie, já tinha feito a palhaçada. O Hoje no Mundo Militar, que é um excelente canal a respeito de conteúdo sobre esse conflito aqui no YouTube, assim como o conteúdo do professor Reni, diz o seguinte, reparem na evolução das manchetes. Primeiro, a primeira manchete. Ataque israelense mata centenas em hospital, dizem palestinos. Hamas, os terroristas. Porque o povo palestino também está sob o julgo de terroristas canários como o Hamas. Então a primeira manchete é essa. Ataque israelense. Na segunda manchete, eles já mudaram. Isso no New York Times. Pelo menos 500 mortos em um ataque em hospital em Gaza, dizem palestinos. Hamas, grupo terrorista. Terceira manchete. Pelo menos 500 mortos em explosão em hospital em Gaza, dizem palestinos. Olha como muda. Na primeira manchete, as mídias se limitaram a repetir o que os terroristas do Hamas diziam através da rede Al Jazeera, do Catar, onde os seus líderes mais terríveis se escondem. Ou seja, que um ataque israelense contra o hospital em Gaza tinha matado centenas de pessoas. Na segunda manchete, eles tiraram o ataque israelense, mas mantiveram o termo ataque. E finalmente, na terceira manchete, substituíram ataque por explosão. Hoje, com vídeos e fotos tiradas diretamente do local, sabemos que o ataque foi um incêndio no estacionamento do hospital, causado por a queda de um foguete que queimou alguns carros e estilhaçou alguns vidros. Não há crateras, não há danos estruturais. Um ataque incapaz de gerar mais de 500 vítimas mortais que o Hamas alega. Esses vagabundos, eles não só usam crianças, mulheres, hospitais, creches, escolas como escudos humanos, como eles mentem quando destroem seus próprios hospitais, suas próprias creches para colocar a culpa nos malvadões ali. É claro que aqueles que se omitiram em relação ao ataque bárbaro que o Hamas fez a Israel em alguns dias atrás, esses devem ser duramente responsabilizados. Agora, não tem como fechar os olhos a respeito desses canalhas aqui que fazem esse tipo de desgraça profunda. O Diogo Mainardi diz o seguinte, onde é que está o hospital destruído? Não existe, porque o foguete jihadista caiu no estacionamento. Onde está a cratera? Não existe, porque a explosão não foi causada por um míssil israelense. Onde estão os 500 mortos? Não existem, por enquanto, e se espera que continue assim. Porque é um conflito absurdo, cara. Você acha que esses jovens dinâmicos aí, que distorcem aquilo que é falado, que tomam como verdade aquilo que vem de uma rede de notícias, que é baseada em um país que esconde os chefes desse líder, os líderes desse grupo criminoso, os caras ficam propagando isso como se fosse verdade. Eles não querem entender. Todo mundo... Com gente cheia de diamante, eu gostaria de ter. Jovem é uma merda, né? Jovem e esses jornalistas brasileiros, né? Esses jornalistas aí que, na realidade, são todos antissemitas e enrustidos, desgraçados. Diogo Maynard comenta também o seguinte, o antissemita tem uma única certeza. A culpa é sempre do judeu. Foi assim em Auschwitz, continua sendo assim em Gaza. Terroristas invadem Israel e trucidam 1.300 pessoas. A culpa é do judeu. Um foguete defeituoso da jihad islâmica atinge um hospital e mata centenas de palestinos. A culpa é do judeu. Então, assim, é realmente asqueroso ver como esses caras se comportam, como essa mídia se comporta. Por sorte, hoje nós temos acesso a muita informação de qualidade, como, por exemplo, o Hoje no Mundo Militar, que faz um trabalho excelente aqui no YouTube. E olha só, porque o cara tem todos os vídeos desmonetizados, a maioria dos vídeos é porque ele trata de temas muito sensíveis, que são temas de guerra, de conflito e tudo mais. Todos os vídeos dele, a maioria são desmonetizados. E os cornos ainda reclamam porque ele montou uma loja para vender alguma coisa e continuar o trabalho. Vou falar para você, meu irmão, esse público de internet também é uma merda. É uma merda sem limite. Ele posta hoje, Nesse vídeo gravado a partir da cidade israelense de Netivot, podemos ver o lançamento de uma barragem de foguetes no interior da faixa de Gaza e, segundo depois, o impacto no hospital. Esse vídeo, bem como os vídeos gravados hoje de manhã no próprio hospital mostrando danos causados, parecem confirmar as alegações de Israel de que o hospital foi atingido por um míssel defeituoso lançado pela jihad islâmica. Além disso, os danos no hospital lançam grandes dúvidas sobre o número de vítimas, com o Hamas afirmando mais de 600 pessoas morreram. A primeira coisa que morre numa guerra, como todos vocês sabem, ou pelo menos aqueles que não são jovens, dinâmicos e imbecis, a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Cada lado tentando mentir de alguma forma. Agora, isso aqui é descarado. Quando você vê lá... Eu não vou colocar aqui no YouTube, é claro. Quando você vê as imagens do estacionamento... O hospital não foi atingido. O que foi atingido foi o estacionamento. Não existe uma cratera, existe uma explosão que se dispersou para os lados ali. Então... E o jovem daqui, ó. Isso aqui é massa. Bom, 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 bom. Jovem, você quer entender? Você quer entender os dilemas do mundo, jovem? Você quer entender cada um dos dileminhos, jovem? Não, 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 não. Muito bem. Ontem eu coloquei dois vídeos aqui no canal a respeito do reality show que o Flo pretende montar e dar as minhas... O que eu penso a respeito. Inclusive o Igor mandou uma mensagem ontem e falou assim, cara, bem honesto aquilo que você pensa da nossa iniciativa. Eu acho que o importante são as pessoas comentarem. Porque um reality show a respeito de política pelo menos movimenta as coisas, né? Os jovens só querem saber de putaria, mas pelo menos, ora, se acontecer uma grande putaria lá, nós vamos ganhar, viu? Então tá tudo certo. Bom, enfim. E eu desejo só o melhor pro Igor. Desejo que seja uma iniciativa de muito sucesso. Porque se não for, o pop tá lascado. Porque é foda. São vários funcionários na empresa, agora com CEO, prequiteou do caramba. Então fiz um vídeo ontem a respeito do Flo e do seu reality show. E fiz um vídeo também, um bate-papo de quase uma hora com o Fábio Lima. Muito mais a respeito de música e mercado do que qualquer outra coisa. Assistam, tá bom? Tá aí no canal. São os dois vídeos de ontem. E ontem encerrou-se também a oportunidade de você participar do Dinheiro à Liberdade. Acabou. Não tem mais essa oportunidade. Agora, talvez, só em 2025. Tá bom? Vocês que estão participando, vocês podem ter certeza, nós vamos honrar cada um dos centavos que vocês investiram. E vocês são privilegiados. Vocês vão ver já das primeiras aulas. Porque quem está no comando dessa iniciativa, dessa experiência de educação, é o Ramiro Gomes Ferreira. Que é, pra mim, o melhor gestor financeiro que existe no país. Não existe pílula mágica, não existe varinha de condão e todas as nossas promessas, elas são calcadas na realidade. Então, vocês fazem parte de menos de um por cento dessa população de imbecis aqui que vai ter este conhecimento, que terá este conhecimento. Vocês são privilegiados. Agora, não existe conhecimento que seja útil se você não colocá-lo em prática. Então, a todos aqueles que entraram, os milhares que entraram agora, nós fizemos um ano de divulgação a respeito de experiências de educação financeira para investidores. Foram quatro oportunidades, desde outubro do ano passado. Vocês fazem parte de menos de um por cento do país que saberá como evoluir patrimonialmente. Mas não existe conhecimento que seja válido se você não coloca nele o teu foco, a tua dedicação, aplicar e estudar. Então, faça um comprometimento com você neste momento, você que participou. Faça um comprometimento com você. E no futuro, quando você absorver esse conhecimento, quando você o utilizar de fato, você vai olhar para trás e vai falar assim, porra, bendito o dia que o Nando falou a respeito dessa oportunidade de conhecimento porque realmente transformou a minha vida financeira. Este será o meu legado. Eu quero que quando você chegar lá, eu quero que você se lembre de mim. Porque tem um bando de idiota na internet, ah, vou fazer propaganda de bis, vou fazer propaganda do seu que lá, agora vem aquela camiseta, vamos aqui, eu vou falar da camiseta e tal, etc. Isso significa absolutamente nada para mim. Eu não vendo aquilo que eu não compro. E se eu compro, é porque eu sei que fez grande diferença na minha vida e eu quero que você tenha exatamente as mesmas oportunidades que eu tive. Não estou vendendo nada, encerrou, não tem mais. Só estou falando isso para você que decidiu participar. Pode ter certeza que nós vamos te honrar. e quando você chegar lá através de muito esforço e muita dedicação, eu quero que você se lembre de mim. Eu quero que você se lembre do professor Ramiro, tá? Porque este será o nosso legado. Verifique a inscrição no canal, gostinho, enxininho e não seja um bosta como esse daqui. Valeu.